Dá empurradinha nele Cara, o cara tá freando na reta, velho Ô, não faz brake check comigo não, que o S não freia, fi Se fazer brake check comigo, fi, vai, vai dar ruim Bora então, vai, XC60 Dá empurradinha de leve, se não sei aqui, ó Ô louco, o cara tá fazendo brake check comigo, velho Não, filho, nossa, velho O cara tá fazendo brake check comigo, velho Naquela hora não tinha carro na frente, né Dá-me ser isso, sim, é? Aí, tá rindo O cara tá olhando entre os outros e tá rindo pra mim Aí, ó, tá vendo, ó Olha lá, dando seta Chamando na seta Aí, não pode, nossa Caraca Ó, eu falando de brake check, o caminhão entra na minha frente, mano E aí, rapaziada Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Eu não tenho lembranças muito boas aqui, não, velho Nesse lugar aqui, não Foi aqui que eu acabei com a minha embreagem, mano Seja bem-vindos Se vocês curtem esse tipo de conteúdo, galera Já se inscreve no canal aí Bora dar aquele rolezão de SI Tirar esse creta aqui Nossa, que buraqueira, rapaz Do céu Bora Aí é patrão, hein, ó Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tô nem falando direito, velho Mano, tem concentrado Aqui eu sei que tem um pump muito louco O carro quase voa Ai Vem aqui, ó Ai, ai, ai Você tá doido O carro chega a pular, meu amigo Olha, esses caras O cara dessas vovo Adora acelerar, né, velho Bom, galera, eu parei o vídeo rapidinho aqui Dois reais lá Um real que seja Coloca pra ele subir Ele começou a subir Você vai multiplicando Você vai rendendo É bem fácil, galera É bem divertido mesmo E lembrando que pra acessar o aplicativo É só pra maior de 18 anos, tá bom? Bom, eu vou entrar na minha conta aqui agora, galera Pra vocês verem como é que eu faço E eu vou mostrar os dois jogos Que eu mais jogo lá dentro Ah, galera E lembrando que pra sacar o dinheiro também lá É muito fácil, tá? Todo dinheiro que você conseguir jogando os jogos lá Dá pra você sacar facilmente Tem a opção sacar lá Você coloca a sua conta bancária lá E você consegue fazer o saque, tá? E pra você colocar as moedas Pra você começar a jogar É em depósito, tá? Você coloca lá qualquer quantia que você quiser Pra você entrar nos jogos lá E começar a jogar Bom, galera Eu já tô aqui na minha conta, tá? Vocês tão vendo, hein? Que tem bastante jogo legal, galera Tem bastante jogos mesmo O jogo que eu mais gosto aqui, galera É o jogo do foguete E o jogo do clássico das frutas, tá? São os dois jogos que eu mais jogo E que eu mais gosto E é os jogos que eu mais consigo lucrar, tá? Primeiro eu vou jogar aqui O jogo clássico das frutas É um jogo de roleta muito legal, tá, galera? Aqui você tem que ter mais sorte mesmo, tá? Não tem muito o que fazer Então você saca a roleta aqui E tem que dar sorte, tá, galera? Aqui é mais sorte mesmo Mas dá pra ganhar Vou pôr aqui... Vou pôr aqui uns 3,60, tá? Começar aí com 3,60 Lembrando que eu já tenho um saldo bom aqui na minha conta 3,60, partiu Vamos ver se a gente consegue alguma coisinha aqui, ó Opa! 1,20 já consegui, hein? Subi um pouco mais a aposta 5,40 Não deu nada Vamos de novo 5,40 É, não deu nada de novo Aqui é mais sorte, tá, galera? Mas tem hora que dá uns prêmios muito bons aqui Vou subir minha aposta pra 9, tá, galera? Vamos ver se a gente consegue aqui em cima dos 9 Opa! Nossa! 25 reais, galera Postei aqui 9 e ganhei 25, tá? Então deu um prêmio muito bom Vou abaixar um pouco aqui Pra 5,40 É bom você ter essa noção Você ganhou, depois você abaixa o prêmio, tá? A aposta, tá? Pra você não correr risco Aqui é mais sorte mesmo, galera Partiu os 18 Vamos ver se a gente consegue lucrar aqui Opa! Vai dar prêmio bom, hein? Boa! Boa, 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 boa 4 reais Muito bom, velho Muito bom Vou abaixar pra 9 agora, né? Pra gente, igual eu falei A gente ganha e depois a gente abaixa, tá? Partiu 9 Vamos ver quanto a gente consegue Não deu nada Vamos abaixar um pouco aqui Pra 7,20 Opa! Nossa! Vintão! Vintão! Vou parar por aqui Vou parar por aqui Tá ótimo Tá vendo, mano? Você tem que ter a noção Não tem... Aqui é mais sorte, tá, galera? Não tem muito o que fazer É mais sorte É a roleta e pronto Agora vamos lá pro jogo do foguete, galera Esse aqui é o joguinho do foguete Esse aqui é top também A aposta mínima é de 1 real aqui Mas eu vou fazer aqui de 10 reais Vamos ver quanto a gente consegue lucrar em cima dos 10 Lembrando que assim Quanto mais o aviãozinho vai subindo Mais vai lucrando Se ele explodir Você perde a quantia que você colocou, tá? Então é... Subiu um pouquinho já retira Vai lucrando aos pouquinhos Vou abaixar aqui Minha aposta tava a 40 Vou abaixar aqui pra... Pra 10, tá? Vou fazer uma aposta de 10 Na próxima rodada Eu vou esperar essa rodada terminar Pronto, terminou Partiu fazer a aposta de 10 Subiu um pouquinho Eu já retiro Pra não ter perigo dele crachar e eu perder, tá? Conforme ele for subindo Eu vou multiplicando o dinheiro, tá, galera? Ó, ó Vou tirar em 1,50 Pronto Nossa, na hora que eu ia tirar Ele explodiu Tá vendo? Se eu tivesse sido um pouquinho mais rápido aqui pra tirar Eu não teria perdido Tava sentindo em tirar em 1,50, né? Vamos de novo nos 10 Vou deixar até 1 1.50x Pronto, tirei 1.50x Tirei Consegui lucrar em cima, tá, galera? 5 em cima Então tá bom, ó Se eu tivesse deixado, ó Teria rendendo até agora, ó 4x já é 40 5x já é 50 reais, entendeu? Entendeu? Então tem que ter Tem que ir aos poucos pra não ter perigo, tá, galera? De novo nos 10 Partiu Tirei Tá vendo? Eu não deixei muito Lucrei pouquinho Mas lucrei, entendeu? Então É esse que é o interessante Se você querer deixar muito O aviãozinho vai crachar Porque no caso ele vai explodir Você vai perder a quantia que você colocou Então tem que ir aos pouquinhos Ó, mas se eu tivesse deixado, ó Estaria já rendendo 3x mais, tá? Estaria em 30 Agora estaria em 40 Agora estaria em 50 Então eu teria rendido muito Acima dos 10 que eu coloquei Já estaria em 70 reais se eu tivesse deixado Mas não tem como adivinhar, tá, galera? Então tem que ir aos poucos mesmo Nossa, se eu tivesse deixado Estaria em 14 já 16 17 Nossa, eu deveria ter deixado nessa rodada, galera Sinceramente Eu tirei muito cedo Mas não dá pra adivinhar, né? Como eu disse Nossa, 26, 27, 28 30 Em 30 vezes, galera O valor multiplicado de 20 40 vezes Explodiu em 46 Se tivesse deixado até 46 Até 45, né? Eu teria ganhado Vamos de novo nos 20, então, hein? Subiu um pouquinho e já retiro Tirei Nossa, tirei na hora certa 1 em 47 Tirei na hora certa, galera Nossa Então, meu, é muito divertido Você tem que ter um pouco, assim, da Da lógica Você não pode ir muito afobado, tá, galera? Subiu um pouquinho Você já retira o dinheiro Entendeu? Senão ele acaba explodindo E você perde o que você colocou Então você tem que ter essa paciência, tá? Mas é muito top, galera Se você quiser entrar O link tá aqui na descrição Ou no primeiro comentário fixado Entra no aplicativo lá Baixa o aplicativo Coloque suas moedas lá E começa a lucrar lá, galera Então, rapaziada Agora partiu lá pro vídeo, beleza? Fui! Tá louco Eu já tirei um peguinha com uma Volvo dessa, mano Eu não sei se era essa especificamente Foi top, mano Qualquer coisa eu vou deixar um card aqui em cima Pra vocês assistirem, hein? Depois que vocês veem esse vídeo Será que hoje esses caras vão querer acelerar também? Mano, é que assim Esses caras aceleram, velho Porque esses carros andam demais, né, velho? Tanto a XC60 A XC90 São carros, assim, que Têm uma potência muito boa Sabe? Os carros são fortes Vamos dar empurradinha nele aí Deleves aqui XC60 Dá empurradinha nele Cara, o cara tá freando na reta, velho Tipo, eu acho que não tinha ninguém na frente dele, não Como diz o Gui Brake check Não faz brake check comigo, não Que o S não freia, fi Se fazer brake check comigo, fi Vai, vai dar ruim Ó, agora ele quis pisar Eu ia ligar o ar com essa Penta calor Mas nem vou ligar nada Bora então, vai XC60 Dá empurradinha de Leves Não sei aqui, ó Ô, louco O cara tá fazendo brake check comigo, velho Ou não? Não sei Não vamos julgar ainda, né? Ah, não Tem um carro na frente dele ali Vamos ver se anda essas Volvo Só não faz brake check, tá? Por favor Não, filho Nossa, velho O cara tá fazendo brake check comigo, velho Meu filho Com o Civic SI Você não faz essa proeza, beleza? Porque não tem freio Não tem freio Se você fazer brake check Vai dar ruim E eu vou ter que pagar seu carro Eu não tô afim de gastar dinheiro Não faça brake check Não aguenta Bebe leite Mas não fica fazendo brake check Auf que é isso perto aqui, né? Agora ele tá freando Porque tem um caminhão na frente, mano Mas aquela hora Nossa, o cara vai passar pro lado de lá Aquela hora É porque tinha carro na frente Nossa, o que que é aquilo embaixo? Aquela hora não tinha carro na frente, né? Dá licencinha? Ah, ele tá rindo O cara tá olhando o retrovisor E tá rindo pra mim Eu falei pra ele Dá licencinha Ele deu risada É que ele não sei Às vezes tem carro pra cá, entendeu? Ele ficou e eu pra mim Eu fiz assim, ó Dá licencinha O cara trincou de rir Tô bravo com você não, tio Você tá certo Se você tá precisando Ultrapassar por aqui Não tem problema, entendeu? Aí, ó Tá vendo? Olha lá dando seta Chamando na seta É nóis Esquenta a cabeça não Tô bravo contigo não, meu amigo Tamo junto Olha lá Ele ficou brincando Agora não Agora é que ele vai entrar mesmo Tá vendo, mano? Pega uns caras gente boa Assim é da hora, velho Mas aquela Volvo Fazendo o brake check comigo Você tá doido, velho Não pode Nossa Caraca Ó, eu falando de brake check Caminhão entra na minha frente, mano Tive que grudar no freio aqui É, até que tá freando, bem? É, garoto Mas é aquele negócio, né? Uma, duas freadas Você consegue Três, quatro, cinco Aí já Aí já não Aí já não garanto Muita coisa, não Tá doido, velho Os caras entram na frente Nem olham o retrovisor, velho Nossa Caraca, velho Esse pneu é muito bom Ó, quando é assim, ó Olha lá, ó Acabei de falar, ó Tá vendo? Quando é assim Não passa acelerando Que o cara vai entrar Ou seja Tinha um caminhão na frente dele Certo? É óbvio que ele ia ultrapassar Esse caminhão aqui Então imagina se eu Acho que dá pra passar Que ele não vai entrar E ele entra, tá vendo? Essa é a malícia, galera Que eu falo pra vocês Tomar cuidado Tipo, não malícia dele A malícia de você Pensar o que você vai fazer Entendeu? Tipo Talvez fosse outro no meu lugar Iria pensar o seguinte Ah, vai dar pra passar, entendeu? Bora Mas vocês viram? Ele entrou E lá atrás Aconteceu Pior Vocês viram lá atrás, né, mano? Mas é isso, velho Mas a Volvo Fazer um brake check comigo Eu fiquei indignado Mano, não tinha Tinha umas Três vezes lá Que não tinha ninguém Na frente dele Ninguém O cara ficou fazendo Freando na minha frente Mas, tipo assim Ah, porque o cara Ele não tá querendo Correr muito Mano Vai pra faixa de cá Entendeu? O cara tá Cento e lá Vai cacetado Cento e sessenta Pra cima E fica freando Assim, ó Não, velho Então vai pra faixa de lá Porque não tinha ninguém Entendeu? Teve umas outras partes lá Que tinha carro na frente dele Realmente Aí teve que frear Isso é normal Mas teve umas horas lá Que não tinha ninguém Na frente dele O cara ficou freando Mas é que negócio, né, mano? Não faz parte Não vou nem Questionar, né? Por exemplo Se eu tô aqui acelerando Eu tô aqui a cento e cinquenta Cento e sessenta Que seja Tem um carro atrás de mim Acelerando Eu vou ficar fazendo Brick check assim nele, ó Eu não Vou fazer isso aqui, ó Pronto Vai lá, irmão Eu continuo Continuo aqui na minha Na minha velocidade Pode ir embora, entendeu? Agora eu ficar aqui E vou lá Acelero Freio Acelero Freio Acelero Freio Não dá, né? Não tem necessidade De ficar acelerando Freio Ou você não acelera, né? Vai pra faixa Tipo assim, ó Vai pra faixa de lá Ou você acelera E vai embora, entendeu? Ah, mas Sei lá Bom, rapaziada Vou deixar esse vídeo por aqui, mano Espero que vocês tenham gostado Do videozão de hoje Se vocês curtiram, mano Se inscreve no canal aí Porque todo dia tem vídeo aqui no canal Muito vídeo legal pra vocês aí de carro Muito vídeo interessante Então, meu Se inscreve Pra você não perder nada, galera Beleza? Então, valeu Tamo junto E até o próximo vídeo Falou? Fui Tchau 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 Tchau